Oi gente, agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do rio Piracicaba do Alto. Mas gente, com a estiagem e a seca, não tá muito legal, mas vejam só, estou no Alto. Olha isso, olha só que bacana. Tudo isso pertence ao Museu da Água, a Casa de Bombas. Gente, estourou um cano aqui, então eles tiveram que fechar o registro. Mas quando eu tiver toda a água solta, eu venho, volto aqui e mostro pra vocês. Tá bem? Promessa. Olha aqui, tem vazão pra tudo quanto é cano. Olha só essa tubulação. A água do rio Corumbatai, pra chegar na Casa de Bombas, chega aqui, vem por aqui. Mas aí ela já vem preparada. Bacana, né? Quer ver? Vem aqui ver. Olha lá o rio. Só que esse aqui é o rio Piracicaba. Lá ao fundo. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha só. Gente, aqui quando tem água, é tudo cheio aqui embaixo. É a coisa mais linda. Só que eu não sabia que tinha estourado essa doutora. Então eles fecharam. Senão, tá tendo muito vazamento. Olha lá. Mas vamos lá ver. Ó. Vou puxar um pouco aqui, pra vocês verem. Olha lá. Rio Piracicaba. Gente, cidade que tem rio limpo, é fartura. É fartura. E aqui é uma fartura. Eu tinha que mostrar pra vocês aqui. Que é demais. Olha só, gente. Olha isso. Que vegetação, gente. Olha aqui. Que lugar magnífico. Meus seguidores, compartilhem, comentem, deixem seu like. Eu amo responder. Respondo todos. Todos, todos, todos. Olha só que lindo. Esse daqui é um pouco do rio Piracicaba. Bonito, né? E o que é bom, gente. Que tá cheio de peixe. Ele não é poluído. E lindo de ver. E tem um aroma, um cheiro gostoso. Sabe? Magnífico. Polu de bom. Bacana, né? Espero que vocês gostem. Um abraço.